A Organização dos Estados Americanos aprovou nesta sexta-feira uma resolução que condena a separação de famílias que entram ilegalmente nos Estados Unidos. A resolução foi apresentada pelo México e aprovada por consenso durante sessão ordinária do Conselho Permanente da Entidade. A medida rejeita qualquer política migratória que leve à separação de famílias e afirma que a prática viola os direitos humanos. A resolução exige que os Estados Unidos evitem a separação das famílias e reúna pais e crianças o mais rápido possível. Além disso, pede que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos visite a fronteira dos Estados Unidos com o México para observar as consequências da política migratória norte-americana. Mais de 2.300 crianças foram separadas de suas famílias e levadas para abrigos.